Música Foi encontrado hoje a tarde o corpo do operário desaparecido no desabamento de um prédio em obras em Guarulhos, São Paulo, na segunda-feira. De acordo com os bombeiros, o corpo de Edenilson Jesus Santos, de 24 anos, foi achado entre um pilar e uma viga no segundo subsolo do prédio. Foram 66 horas de trabalho até o resgate. Desde segunda-feira, após o desabamento do prédio de cinco andares, a Defesa Civil de Guarulhos vistoria os imóveis vizinhos, para avaliar se eles podem ser liberados para os moradores. Em Santos, um prédio de nove andares corre o risco de desabar. O edifício tem 45 apartamentos. Todos os moradores precisaram sair. Duas casas vizinhas também foram desocupadas. Música